Com o objetivo de aumentar a segurança dos usuários e dos animais que vivem às margens da rodovia, a concessionária Tamoios tem reforçado ações de conscientização. A intenção é alertar para os riscos de atropelamentos e a prestação de serviços aos motoristas. Alunos da rede municipal de Paraibuna tiveram uma aula especial, repleta de curiosidades, descobertas e aprendizado. A gente optou pelos alunos de segundo ano da rede municipal de Paraibuna, porque eles estão estudando nesse momento, no currículo programático do segundo ano, eles têm agora os animais. O projeto é viabilizado pela concessionária Tamoios, em parceria com o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres da Univap. Neste local, as crianças têm contato com diversos animais resgatados ao longo da rodovia. Qual é o objetivo do CRAS? É reabilitar e realizar a soltura ou destinação desses animais quando não podem ser reintroduzidos na natureza. Então a gente vem fazendo junto com a Tamoios um trabalho muito bonito, que os animais silvestres, ave, mamífero, réptil, encontrados, são trazidos para cá, passa pela clínica veterinária para ver os procedimentos clínicos, uma vez tendo alta, aí o biólogo entra para fazer a reabilitação, enriquecimentos, enfim, ver o comportamento do animal para ver se ele pode ser reintroduzido. Os alunos conhecem as espécies da fauna silvestre da região. A iniciativa tem como objetivo conscientizar e diferenciar animal silvestre de animal doméstico, as leis que os protegem e os cuidados necessários. É importante que as pessoas dos municípios que moram em volta tenham essa consciência, tenham esse conhecimento de que a gente faz esse trabalho. A gente tem aqui essa parceria com o CRAS, para caso tenha algum animal acidentado encontrado na rodovia, a gente traz esse animal para cá, eles fazem o processo de reabilitação. Então a gente sempre fala para as pessoas, se você vê um animal na rodovia, liga para o 0800 545 0000, que é o nosso número de emergência, que nós temos toda a infraestrutura preparada para resgatar esses animais, tirar eles da rodovia e levar eles para o local adequado. O resultado é uma sociedade melhor, respeitando os espaços e preservando a vida.